E aí galera, beleza? Meu nome é Turo e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Crônicas de Fogo. E se vocês não ficaram sabendo, recentemente foi revelado as novidades da 1.17, mano. Vai ser a atualização das cavernas e montanhas. E mano, tem tudo a ver com a nossa série aqui de Crônicas de Fogo que a gente tá construindo nesse bioma de montanha. E galera, enquanto a gente ainda não tem as montanhas bonitas da 1.17, a gente pode tentar reproduzir elas aqui. E é isso que eu quero fazer no episódio de hoje. Eu quero fazer o bioma de montanha mais bonito que eu consigo fazer. Enquanto a gente conversa também um pouco sobre as novidades que vem por aí no novo Minecraft. E se você não viu o último vídeo de Crônicas de Fogo, no último episódio rolou os jogos ovalescos. E mano, eu só vou dizer que eu me dei bem nos jogos ovalescos. Se você quiser saber o resultado, você vai ter que ir lá conferir. Mano, no trailer eles mostraram muito mais as cavernas do que as montanhas mesmo. Sobre as montanhas, eles só mostraram essa imagem. E mano, isso já começa a mexer com a minha cabeça, porque eu fico imaginando as lindas montanhas que o Minecraft vai ter. O quão mais bonito vai ser de explorar o mundo. E tipo, eu sou muito fã de montanhas, tá ligado? No meu survival eu construo montanhas pra construir a minha base em cima. Então já ter as montanhas é muito bom pra mim. E o mais legal disso é que além das montanhas em si, também vão ter as cabras saltitantes, velho. Nossa, mano. Ô, eu tô muito ansioso pra essa nova atualização. Mas então galera, eu vou começar plantando umas árvores em cima da montanha pra gente arborizar e não deixar essa montanha careca. E vamos ver como é que fica a partir daí. Música Música Tchau, tchau! Uma timelapse depois de construir todos esses pinheiros aqui em cima da montanha Eu acho que eu tô começando a gostar do resultado Mas eu ainda quero fazer uma cachoeira naquela parede ali Aí também em toda essa área aqui eu quero circundar com um rio Pra gente meio que isolar essa nossa montanha aqui Como se ela fosse uma ilha E mano, se você ainda não deixou o like no vídeo Não esquece do gostei porque mano, esse nosso bioma tá ficando muito bonito Então galera, eu me empolguei um pouquinho Então vocês já estão vendo aqui atrás de mim que já tem árvore pra caramba, cheia de neve Mano, olha como ficou isso aqui, véi Meu Deus Claro que por enquanto a nossa ponte aqui é só um tronco Mas olha só essa escadaria aqui Mano, isso aqui tá dando muito uma atmosfera viking, muito top Tá me dando até nostalgia da minha série sobrevivência que eu tô com saudade de gravar nela E olha só mano, quando a gente vai subindo aqui E claro que quando eu fui plantar as árvores aqui Eu tomei cuidado pras árvores não taparem a nossa casa, mano Inclusive, as árvores aqui elas taparam o carrinho do presente do Ressalter Porque todos os membros da série, mano, me deram um presente pra eu ter ganhado os jogos ovalescos, mano Olha aqui ó, ele fez um bigodão de ovo aqui com dois blocão de diamante E não, foi só o Ressalter que deixou seu presente aqui, mano Aqui dentro da casa também tem ó, olha só Space, o pack do cool, mano Pack do cool, mano, olha lá ó Mano, o packzinho de carvão Porque o Space é o cara das minas, né E aqui também já tem o presente do Tui e do Lúcio Olha só, quatro diamantes Não, oito diamantes E mano, olha os pirulitos, muito obrigado pelos pirulitos E também tem um Sea Pickle Aí galera, muito obrigado pelos presentes Mas eu queria dizer nada, hein, foi mais que merecido Porque a vitória nos jogos ovalescos foi épica E pra esse lado aqui também, olha só Eu já fiz um caminhozinho também Pra ir até o nosso altar do ritual aqui, né Onde a gente sempre tá Ah, não, 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 não Ah, mano Agora eu fui a ferenda, velho Mas eu sempre taco o diamante lá de cima Só que essa parte aqui tá flutuando, ó, mano Não contem pra ninguém Que tá faltando fazer todo esse serviço aqui Mas, mano O que importa é que o nosso vale aqui tá muito bonito Inclusive eu fiz toda a decoração desse riozinho aqui com algas Ele ficou bem estreitinho Mas é só pra dizer que tem um rio aqui mesmo E mano, dá pra gente subir também aqui na cachoeirinha Vamos lá E olhando daqui ficou muito da hora, mano Dá pra ver a nossa escadaria subindo pra lá, pra lá, pra lá E falta fazer a continuação desse caminho aqui Por toda essa parte Eu acho que a gente vai fazer meio que uma encosta bem aqui Onde dá pra ter essa visão aqui pra vila Mas a atmosfera que a gente conseguiu aqui Tá ficando muito da hora E já que o trailer da 1.17 falou muito pouco sobre as montanhas É isso aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês A minha expectativa do que eu quero pras montanhas da 1.17 Todas as montanhas da vida real são mais ou menos assim Tem tipo um valezão com um rio lá embaixo Daí tem a subidona com as árvores A parte mais de cima é nevada Daí, tipo, o gelo que escorre A neve que escorre lá pra baixo Forma essas cachoeiras Só que, claro, que aqui tá faltando os picos nevados lá em cima Que, mano, dá muito trabalho de fazer, né, velho? E aqui a gente é preguiçoso Ih, mano, vocês tão vendo aquela plaquinha? Pera aí, olha lá, ó Vocês tão vendo que tem uma plaquinha ali, mano? Aquela árvore ali cortada? Mano, o que será que é aquela plaquinha? Mano, o que tá escrito naquela plaquinha? Eu não sei, hein? Eu vou mostrar pra vocês isso no próximo episódio de Crônicas de Fogo Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Falou! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!